Eu não sei como é que anda esse bichinho, ele é tipo um sapinho. Aí vai ser, pô, verdinho, zingues, power sapos. É o mano topa, velho. Mario Party, então. Com amigos. Começou o vídeo. Ô, vamos no mapa da pistinha do Mario Kart? Pode ser. Qual que é ele? É que ele é tipo um novo, né? Ah, pode ser. Mecânicas novas e tal. Ah, tá, tá. Bora. Bota aquele lado, é o de cima, eu acho. É, custo 3, autódromo lança dados. Nossa, muito legal. Difficuldade 4. Eita, preola, dificuldade 4. Vocês viram que esse jogo tá em português, velho? Difficuldade 3. Muito legal. Sem vantagem. Assim normal, né? É normal, vamos direto. Bora, então. Aproximadamente 90 minutos. Caralho. O que é pra vocês, ó? Meu Deus. É, 10 minutos. 10 rodadas. 10 rodadas. 90 minutos, 10 rodadas. É, meu filho, bem-vindos. É o Mario Party mesmo. É, nunca viu o Mario Party, cara? Use um Joy-Con para jogar um minigame dinâmico. Não, bota não, bota não. Pra não jogar os dinâmicos. Porque não funciona com os outros controles chineses. Ah, vai todo mundo com o Joy-Con. Pega o Joy-Con aí, pô. Ah, eu boto aqui, não tem problema. Eu tenho que achar o meu negócio pra não jogar na tela, hein? Não, eu tô sem também. Não vai jogar, não. Vai jogar, não. Pera aí. Vai ser com o Joy-Con, então? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu vou lá no outro quarto que eu pegar a peça do Joy-Con, pera aí. Ah, pera aí. Fala na frente da TV do outro quarto que o Switch tava lá. Vou ir pra trás do computador pra poder conectar eles e tal. Tá bom. Realmente ver os cinco jogando Mario Party. Oxe, joguei um monte lá o primeiro. A galera. Pô, foi no mapa do carrinho, né? Sim. Deve ser muito top, velho. Nos treiners é o que eu mais me interessava. Aí o cara é da corridinha e não participa da corridinha. Só da corridinha que eu ganho. Naquela você ganha, pô. Isso que é o mais incrível. Autódromo lançadado. Ah, eu já tive vitória, eu jogo mal, né, do GTA. Sejam bem-vindos! Pera aí, pô. O Nhonho, pô. Estamos aqui para descobrir quem receberá o título de Super Estrela. É a primeira vez que alguém joga neste tabuleiro. Meu Deus, o Asso tá na... Sem problemas. Deixa eu explicar como funciona. Vamos dar uma largada nesta pista de corrida. Entre um carro, acelere pelo circuito. Não é possível conseguir estrelas nessas duas casas com as marcas de estrela. A primeira estrela pode aparecer na pista de cima. Quando alguém pegar a primeira, a próxima aparecerá na pista de baixo. Ai, sabe? Essa é a parada de dados. Por 10 moedas, você enche o tanque com dados diversos. Estes são os trampolins. Quem para desses é jogado para o lado oposto. E essa é a máquina de troca. Se você parar em uma dessas casas, em frente a essa máquina... E aí ele foi sozinho. Ele troca, velho. Os trampolins e as lojas de itens vão ser trocados por duas rodadas. Que da hora. Ixi, o Asso. Passa pelo arco para completar uma volta que ganhar um bônus a cada delas. 10 moedas pela primeira volta, 20 pela segunda e 30 pela terceira. E assim por diante. Ah, vá pra merda. Qual percurso você escolhe? Quantas voltas os participantes compreendam? Ah, serão muitas emoções. Joga porra do dado aí logo. Ah, eu sou o último. Caralho, sim. Não, você não é o último. Ah, não. Mas os primeiros serão os últimos. Obrigado, Aquário. Mano topa aí, o Mano copa. É, velho. Vasco aí, que toque, velho. E antes que eu esqueça, aqui tá essas merdas, essas moedas. Acho que você tem que fazer uma live inteira assim, né? Joguem os dados e comecem com a estrela. É muito bom esse tom de fumante, velho. E a primeira está... Cara, e pior que eu tô zoado da garganta, tá ligado? Ainda não melhorei. Já era. E aqui você pode trocar por molhadas pelas 20. Tudo pronto, vamos pra diversão. Muito bem. Deem o seu melhor. Já que eu não prestei atenção em nada. Ah, tem trampolim, tem troca de lugar. Pega a estrela, ganha a turbo. Eita, tá dublado. É, dublado. Agora tá. Ai, que toque! Pim, pim, pim. Tá bom, bate. Tem esse item. Tome. Minijogo de itens. Minijogo de itens. Ah, tá. Só põe, tô, esse minijogo. Será? Ah, tá. Pode querer isso mesmo, né? Ah, você tem que tacar o negócio. Vai! Nossa. Eu quero os dois lá. Eu quero os dois, quero os dois, quero os dois, quero os dois. O desenho do botão corresponde ao controle chinês ali, dá certo, então? Como assim, meu amor? Não entendi. Muito bem. Tipo ali, ó, que parece ser o Y, tá ligado? É no Y mesmo? Ah, sim, é igual. Ah, tá. O Y é o quadrado. Não, peraí. Não é? Não. Que aparece no desenho equivalente, que ali não aparece X, Y, né? Parece... Ah, tá. Não, é igual o da Xbox. É o Inks. Olha lá, por exemplo, ali seria o Y, tá ligado? Deixa eu ver. É. É, aí tu tá trazendo. É o X, né? O triângulo da Nintendo é o X, né? Que é o Y. Ele só apertou o botão errado. Peraí, peraí, peraí. Não é ele. É o B. Ah, começou. Começou. Opa! Só sorte, simples. Só sorte, ó. A casa tá saindo. Aí, ó, venceu bilhetes de cogumelo, pô. Tá bom. É muito rápido! Recebo vacilada. Sete coisas também não é muito, tá? Sete coisas não é privadas. Vamos pôr! Vambora! Vou passar por vocês e vou mandar esse cara. Não tem nenhum xingamento aqui nas reações, velho? Não, não tem. Oxi! Tem nenhum xingamento. O que é que estou acelerando? Estou acelerando. Vai a merda! Seu lixo! Vai a merda! Se fodeu! Vai a merda! Eita! Eita! Eita, rapaz! Dá pra acelerar o... Ah, agora que eu entendi! Ah, você dando voltas e já pegando mais. Eu achei que era pra eu acelerar e não acelerar o coelho. Esse é o novo, sim, gente. Esse é o Jamboree, o Mario Party novo. É o Bambolê. Aqui na minha frente. Acho que é a casa igual a mim. Ih, aqui! Ah! Olha lá, multado pelo Toji! Minijogo! O Toji ali, com o radarzinho. Parabéns. Ah, mas deveria caber mais gente, velho! Não sei lá, não! Uma fafá na neve! Uma fafá na neve! Vamos lá! Não deixa eu ganhar, não! Deixa eu ver, vamos protestar aqui. Não, calma aí! Tem que ter um período de teste aqui. Deixa eu ver aqui como que é isso. Ah, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Pera aí. Ah, tá! A gente contra o Aquário! E eu tenho meus macaquinhos. Ah, entendi! Vale, vale! Eu tenho meus macaquinhos de escudo. Tá, tá. Tudo com a internet. Ok. Tá bom. Vamos embora. Acho que o Aquário tá melhor acompanhando. Ih, parece meio lagar. Ah, ele não é assim difícil acertar os fins. Ele tem os macaquinhos. Mas não tem nossa toqueira? Fica atrás de mim, fica atrás de mim. Sim! Ué! Ué! Vamos! Ué! Vitória! Achei fácil. Jogamos muito. A gente tirou o Mavap e o Sync já tirou no... Resistiu. Resistiu bem. O Sync da WP. Resistiu bem, Aquário. Parabéns. Cara, eu não queria zicar nem nada, mas nossa, tá muito melhor em relação ao lag, hein? Ih, zicou. Nossa senhora! O que, galera? O que? Boa, Rector. Mas tá bem de boa. Lembra que o outro não conseguiu nem usar o mapa? Usa o dado amostrado um sim. Não, eu vou guardar pra entender, né, quando eu for usar. Segura o bolinho. Ah, você entra aí, Radar. Você entra aí, Radar. Dois. Um na frente do Aquário. Dois, seis, três, quatro, quatro. Ah, tá bom, tá bom. Uma casinha aqui, né? Só pega lá minhas guardinhas, pá. Pink, segura o A aí. Pera. Segura lá não tá bom, mano. O A do... Do... Do suíte. Quando você tiver com o A. O bolinha, o bolinha, o bolinha. Por quê? Segura o bolinha. Se tiver com o Tato. Se tiver com o Tato. A gente vai aparecer sete coisas confirmadas. Cinco, já dá no sete. Vou pegar mais um, acho que eu ganhei alguma coisa. É, sete, sete, sete. Ih, olha o zoninho. Abriu o zoninho. Ixi. Agora já era. Vou liberar todo o meu poder. É o Shakat, né? É o Shakat, né? Tesouro do céu, velho. E aí, chegou mais um aqui, ó. Passei o Tato. Ah, pra vocês não acelerem então quando eu faço aqui? Não. Não, não aparece nada. Ah, que triste. Um. Seis. Um seis, um seis. É que com um dá sete. Peraí, pra onde que a estrela tá? É onde tá a estrela, né? Não lembro, não. A gente não presta atenção. Eu acho que por baixo, mas não lembro. Ah, não, eu. Ah, ok, beleza. Ele mostra? Aham. Será que tem casa surpresa nesse Mario Party também? Deve ter. Ah, seria... Todos tem, né? Todos tem, hein? Nossa, vamos casar. Ó, mamaco gelado. Vai lá, mamaco gelado. Dois. Caraca. Sete. Caraca. Abastece. Ah, loja de... Ah, loja de item, cara. Nossa, que baratinho. Cinquinho só. É? Cinquinho? Cinquinho só, amiguinho. Tá foda hoje, hein? Eu não gosto de minigame. Pode comprar. Mario Party é assim, mano. Você vai ser sempre um monte de moeda. Aí, eu, gente. Boto errado. Moscou, Moscou. O cara mal imitado. O que você tá fazendo aqui, velho? Ah, essa cara chega, né? Não a gente empurra pra nenhum lugar. Ah, é. Minijogo. Vamos lá. Minijogo de quatro. Gangorra dos Tostões. É, Gangorra dos Tostões aí. É, sem dizer mesmo. Não, sexta tripla. Ih, por que vocês tão apostando moeda ali? Eu não apostei nada, não. Não, é o que o jogo mostra, sua recompensa. Ah, é? Ah, tá. Ah. É o quarto lugar, não ganha porra nenhum. Ah, tá. Ah. 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 Ah, caralho. Ah, dorado prometido mais. Nossa, que da hora. Ah, e a cesta fica cheia. Se você acerta. Ah, não dá pra acertar a mesma. Nossa. É verdade. Ah, que da hora. Ah, cara. Vamos no outro. Vamos no outro. Vamos no outro. Vamos no outro. Nossa, eu não sei nem muito bem, tá? Eu não sei qual que é a potência. Achei muito louco, isso é muito louco. Quando ela sai de cena, volta uma vazia, né? Vambora. É, sim, sim. É que carrega meio lagado pra mim, pra vocês também. É, mas na hora do jogo tá. Ah, tá. Ok, ok. Na hora do jogo não cai, né? Aqui também tava carregando lagado. Ah, você tem outro de dois. Nossa, você tem outro de dois. Ah. Outro de dois. Nossa, caiu outro de dois de baixo. Eu meio que peguei o time aí pra acertar de dois. Ah, então você é um bonzão. Ah, mano. E agora eu não tô acertando. Tem um... Bem ali onde eu quero acertar, sempre tem bola, velho. Ai, que gostoso. Eu não acertei ainda. A gente tá a casa lá de cima, porque eu não acertei ainda. Ah, fala sério, velho. Caralho, então fez três. Eu mandei muito no time, velho. Que merda, velho. Nossa, isso é muito bom, velho. Pudeu. Eu não fiquei muito bom, velho. Ótimo. Nossa. Pô, sempre tinha uma bola ali atrapalhando, velho. Tá louco. Ué, o Aquário se zicou, velho. Ele não falou que tava indo muito bem, peguei o time. Eu tava bom. Só que eu comecei a não acertar nenhuma. Pega essa carinha fofinha de pamonha do... Do Deca, o Aquário falando... Eu tava... Eu tava vi ele lá. Oxi. Já ganhou. Atenção, vai, Jorge. Atenção, pessoal. A hora e chegou. A gente na mesma equipe, a vitória é certa. É mamão com açúcar. Imagina como seria bom se o Wario fosse a sua dupla. Ah, ganha de três a oito moedas antes de acertar. Ah, então a gente tem que chegar nele, é isso? Se você tiver em dupla, terá tudo em dobro. Você pode conseguir duas estrelas de uma vez só. Eita, porra. Olha só. Mas será que não tem pegadinha porque é o Wario? Eu acho que não, né? Você só tem três rodadas por eu jogar com o Wario. Então, vamos lá. Ah, ele tá lá. O show já passou por ele. Ah, ele tá pra trás. Ah, só o Heitor tá atrás. Eu também. Triste, velho. Ah, vai lá então, Heitor. Você consegue. É, tipo os aliados. Heitor, peguei o oito. Você vai pegar aí a lojinha? Eu vou, eu vou. Cano? A gente pulou isso aí, né? A gente vai fazer sem cano? Show. Foda, né? Não, mas esse cano teleporta uma pessoa. Ah, ninguém sabe pra onde você vai. É, então. Ah, é legal. Aleator. E esse nada, menino de doce? Quatro dados sendo mais rápido. Você só vai parar nos cruzamentos. Tá do turbo. Vou pegar porque eu gostei. Parece interessante. Cadê sua preferência? E ande mais rápido. Você só vai parar nas casas obrigatórias. Não vai parar nas casas obrigatórias. Não entendi. Ah, ele tava aí atrás já. Veio devagarzinho, né? Mas como eu sou legal, Tomy, vou te dar cinco moedas. É nóis, menino. Tamo junto. Vai comprar ele. Ah, tu não quer entrar aqui não? Nós vamos começar com o minijogo desafio para decidir quem será a dupla do... Ah, todo mundo. Que legal, velho. Que demais, mano. Todos vão jogar esse minijogo. Se você ganhar, o Alys será a sua dupla. O culpa tem uma vantagem, pois ele começou o minijogo. Ah, seria ótimo jogar com o Alys. Sabe por quê? Beleza, a gente já entendeu já esse jogo. Aham. Tem uma dupla. Beleza. Já sabemos já. Vamos começar o minijogo. É, tudo que já foi falado. Então, então, terá que se esforçar ou amarrar. Qual é a minha vantagem, meu mano, Toad? Qual é a minha vantagem? Você vai estar sozinho. Ia ser triste. Concurso do Hário. Meu Deus do céu. Aqui que vai ser bem show. Lá vem. Isso vai ser muito show, mano. Nossa. Seria muito legal se fossem perguntas da Nintendo, Tony. Isso é muito legal. Ai, eu já estou fudido. Não, mas tipo assim, é o Hário comandando, tá ligado? Quem é o protagonista de Hário 64, entendeu? Ele poderia trolar, sabe? Mas não é, é o Vindegame. É o show de perguntas e respostas do Hário. Responda corretamente primeiro e ganhe mais pontos. São 10 perguntas no total. Receba cinco. Ué, não entendi isso aí. O meu é bolinha, tá vendo ali? Cada um tem seu símbolo. O Churras é o triângulo. Aí tem que ir. Não entendi esse. Pera aí, vamos ver. Na rodadona você tem vantagem. O Bill. Ah, tá. A gente tem que acertar o Hário. Eu posso botar o mesmo do Hário? Ah. Assim, você tenta botar o outro aí. É? Ah, nossa, né? Tá. Ah, são 10 a gente vai indo na hora? Tá, entendi, entendi. Acho que é. Então bora, bora, bora. Não pega muito espalhão. É, tipo, o Vindegame se joga todos iguais. É tipo, só os botõezinhos estranhados. A do X, o Irfan, o A e o B. Uhum. Receba 5 pontos de início. Caraca! É isso. Tá nos pontos, se não é. Tá roubando até aqui. Hehehe. Oh, não. Vai. Primeira rodada. Primeira rodada. De qual tem mais? De qual tem mais? De qual tem mais o quê? Ah, tá. Droga, eu já botei. Ai, Droga, eu já botei. Não. Não, é comp, velho. É, tem que ficar contando. Que loucura, velho. Qual é a mais longa? Ah, essa? Aqui eu não tenho dúvida. Quem vai primeiro ganha mais pontos, né? Ai, que legal. Nossa, esse jogo é muito bom. Que da hora, velho. Qual é o diferente? Nossa. Ai, que droga. Eu não estava perdendo. Eu não estava indo. Aê. Droga, vagabundo, vagabundo, velho. Vai ganhar, ele já empatou comigo, cara. É. Olha aí, que eu acabei de acordar. E agora, galera? Ué. Ih, rapaz. Droga. Aí, tamo lá. Porra, Heitor. Aí é foda, hein? Eu não quis demorar muito também, velho. Ih, foda. Eu também, velho. Ai, apertei errado, não. Posso? Eu acho que é esse também. Não é. Ih, mamamos tudo, velho. Nossa, nem vi que tinha alguém escolhido ali. Que merda. Lascou, lascou, sim. Lascou, velho. Não, o Aquário está ganhando. Calma, ainda não acabou, tem mais. Ah, ok. Tá mais o dano. Onde ele vai parar? Ué. Ah. Ah, droga. Achei que ia meio que adivinhar, tá ligado? É, eu também pensei. Eu também pensei que ia adivinhar. Ou tipo, ia apagar a luz, sei lá, né? Acho que é isso. Eu também acho. É. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, mano. Na moral, cara. Oitava rodada. Vamos lá, vamos lá. Acho que é esse aqui, acho que é esse aqui. Pô, errei de novo, velho. Que merda, cara. Que droga, mano. Eu contei sete. Se não tinha sete, era oito. Eu contei nove, não sei como. Ai, eu apertei primeiro, o jogo me tirou, o ladrão. Delei. Delei mental, meu. Tá roubando pro oitor aí, ó. Cinco pontos aí que era pra ele tá atrás. Ah, não dá pra virar. Ah, que isso? Eu apertei ali primeiro, gente. Ah, não. Falou, Ju. Ai, ai, ai. Ah, eu fiz o mundo, tá bom? Ladrão, cara. Cinco pontos sagrados, hein, velho. Ele ia ter perdido, velho. Nossa, mano, esses cinco pontos aí. Ajudou, né, velho? Vambora. É muito ruim, né? É muito ruim. Eu vou mostrar do que sou capaz, só não me atrapalha. Tem que fazer a voz do azar. É só uma dupla. As duas subem com você com três rodadas. Muito legal, né? Mas cuidado, se outro participante passar por você, ele levará sua dupla. O quê? Eu me liguei honestamente. Fique de olho. Inflaire bem, se ninguém passar por você. Ah, que que... Esse jogo é muito vagabundo, né, velho? Ih, rapaz. Ih, voa, rapaz. Ah, minha vez ainda não tinha acabado, galera. É. Caraca. Nossa, pior que se fosse aquelas motos de copiloto, ia ser muito bom. Eu não sei se ele foi pra cima ou pra baixo, não lembro mais. Mas se eu botar aqui, vocês vão passar por mim, velho. Será? Ah, com certeza eu sou o primeiro, cara. Poxa, eu tô em primeiro, né, no bagulho, cara? Mano, será que eu boto aqui, menos que fique cinquenta, nove daquela? Porque eu acho que vocês vão querer disputar aquilo ali, não vão querer pegar a minha dupla, né? Quer dizer, um aquário pône. Vai atrás, Adarctur, só vai. Eu não tenho nada pra ganhar. Ah, mas eu posso pegar de volta. Tem isso também. Se a gente passar por você, a gente pega o bichinho, não é isso? É, aham. Se passar por mim, vocês levam a minha dupla, tá? Oxi. Pelo menos eu já pego mais seis. É porque o Aryo tá comigo. Aí você pega o dupla. Eu vou aproveitar, eu tenho que ver meu interfone, calma aí. Não foi ele, não foi ele, sabe ele? Ladrão, vagabundo, vai pra direita, vagabundo. Some daqui na minha vida. Você não ouse, você não ouse, você não vai ousar fazer o negócio desse jeito. Vem lá. Mas o Churras vai levar, pô. Que isso aqui? Ih, rapaz. Será que vai ser o de empurrar também? Não, é diferente, olha lá. Tem que fazer o pinball. Vixe. Mas nem sei o que os outros itens faz ali. Aperta a bolinha. Vai, Ziggs, eu acredito em você. Ih. Não, não sei. Não é bom esse dado aí? É pra eu jogar mais, né? Ele amaldiçoou esse dado. Ah é? Mas os outros. Você taca e vocês... É, os outros. É, os outros. Dá pra usar em você também, como estratégia. Tipo, você tá... Querem pegar alguma coisa, dá pra usar. É com que os dados de um adversário, né? Tá. Ele vai te dar outro dado. Ah, não. Vai te dar a roleta de outro dado. Outro dado amaldiçoado. Caraca. É que é o dobro de tudo, né? E o Chifuas vai roubar ele. E vai pegar a estrela. Tá seis da estrela. Tô aceitando tirar um dobro. Nossa, mano. Minha garganta tá toda fodida. Vai tomar no fogo. Dois. Receba uma bolsa de itens. Um cogumelo. Ah, os caras já estão torcendo aí pro Heitor já, mano. E torcendo, cara. Torcendo, você vai ser o próximo aí que você vai passar no primeiro, seu safado. Mas eu tô muito longe, cara. Tá muito longe o quê? Eu tenho que tirar um nove pra alcançar você. Heitor, a estrela tá a cinco passos de tudo, mano. Pode não, a cinco passos de mim não dá nem o Sink, doido. É o Sink que tá ali atrás de ser. Valeu, Predador. Tamo junto, mano. O Aquara é muito bom tirando um. Eu não sei que engraçado, galera. Todo mundo vai dar umas boas risadas, viu só? Um quatro, pô. Um quatro, tá bom. Vai pra direita, quase. Você não vai disputar esse mesmo, né? Caralho, cara. É muito bom. Ah, é o Rending Block aí, ó. Valeu. Ia ser louco. O sorrisinho dele ali no final é muito bom. É muito maroto, né, velho? O que é o jogo? Trenó sem freio. A chave do sucesso. Esse do Trenó tinha que chamar Isso fica entre nós. Ia ser muito bom, Trenó. Eita, olha lá. Encontre a chave de cada portão. Lembrar as combinações que seus adversários fizeram pra ajudar. Nossa, isso vai ser muito legal, velho. Olha aí, né? Não, pera, é qualquer? Você vai escolher uma Escolhe uma E depois escolhe um portão. Aí, beleza. Você escolheu essa aí. Agora escolhe um portão E se abre. São cinco chaves e três portões, tá ligado? Aí não foi. Aí a gente tem que lembrar Que a última da direita Não abriu o da... Nossa! Pô, acabei de acordar, pelo amor de Deus. Tá maluco. Nunca vou lembrar isso. Nossa, deixa eu ver. Coltou a quarta na primeira e não abriu, entendeu? Nossa! É simples, é simples, é simples. Só deixa eu tentar aqui, ó. Eu vou acertar, ó. É a do meio mesmo, confia. Não, é essa aqui, ó. É difícil pra caralho, né? Nossa! Corre é difícil, é muita combinação. Eu nem lembro a primeira. Cara, é muita combinação, velho. Muita combinação. Eu nem entendi nada do que aconteceu aqui, mas tudo bem. Ah, pega uma chave, leva no portão e torce. É, e decora o que os outros. Ele lá não reseta, tá ligado? Vai! Vai o quê, moço? Ah, tá. Vamos decidir a ordem. Tem que começar no escarco. Vai lá, Kiko. Tá bom. Tá bom. Seu segundo, terceiro, eu sou o quarto. Seu quarto é muito melhor, tá? Seu primeiro é ruim. Ah, o Drift me fez pegar isso. Eu queria pegar isso. Ah, aproveita. Ah, tanto faz. Beleza, a primeira não dá na segunda. E tem chave que pode não abrir nada, né? É isso que é fato, velho. São exatamente 120 combinações. Ou seja, tem duas chaves aí que não abrem nada. É, exato. Não, galera. Ok. Vai, decora, já porém. Já decora. Já esqueci, eu não lembro onde coloquei a minha. Lembra que as duas primeiras podem abrir outra porta, tá ligado? E agora só tem duas opções. Tem que fazer só nisso. Aêêêêêê. Ah, vamos. Alô, otários. Não, mas calma. Vai ter mais, né? Vai ter mais, né? Esse o Aquário já botou. Eu já coloquei. Não, mas ele colocou na direita. Não, mas agora... Não, coloquei nessa. O Aquário colocou no meio, eu coloquei no da direita. Vamos ver se você vai abrir alguma coisa agora. Abriu, otários. Mas aí eu acho que tem mais uma rodada né, depois dessa. Tchau, Xu. Não tem depois ali? Nossa, sério, achei que ia ter mais portão. Nossa. Achei que ali ia sobrar três, aí depois um, tá ligado? Até sobrar um, tá? Não, eu distribuí, olha lá, ganhei três. E assumi a liderança. Pendo que a liderança é nova rodada. Uma coisa que eu gosto do Pumel é que se você ganha um minigame, você é o primeiro. Mas no caso, já fica definido desde o início. Ah, então eu vou usar o dado do... Dá ideia mesmo, Aquário. Vou testar esse aqui agora, é verdade, eu tenho esse aqui. Ah, ele não ia usar não. Caralho, Aquário, isso é foda. Ele não ia, o Aquário deu a ideia. Obrigado, Aquário. Até beijão. Olha esse turbão, galera, olha esse turbão. Ele me deu o jogo. Meu Deus. Ah, caralho. Nem precisava. Pera aí, pô. Comprou o jogo? Jesus amado. Vem pra cá, mano. Ai, não para, ele não pega o ar. Nossa, velho, não decotou. Meu Deus. Você passou tudo. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Você não pega estrela, então você só para aí. Passa por tudo. É, a gente se fodeu. Ele se fodeu. Eu me fudi, caiu na casa do Bowser. Ele se fodeu. Olha quem apareceu na casa do Bowser. Ah, é o Aquário. Vai, Aquário. Prometo não fazer, prometo não fazer você chorar muito. Caralho. Morra. 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 Revolução Bowser, vai. Revolução Bowser. Ah, não, seu Bowser. Estão com as cuecas. Caralho, imposto. Isso é assim que funciona imposto, né? Nossa, o Heitor caiu para quarto, velho. Que divertido. Vamos fazer isso, mano. Porra. Isso aqui é Mario Party. Na última rodada muda tudo. Caralho. Nossa, velho, que tristeza. Ih, o Churras vai pegar então. Não. Não, o Sinx tem. Não, o Sinx aqui, cara. Ah, não, o Sinx tirou um no dado. O Sinx tem que botar isso para ficar lento. Hã? Com precaução. Dá para colocar aí. Não, não. O Sinx, bota no Heitor que daí ele cai na casa do Bowser de novo e ele para de dar dica para os outros, vai. Não, mas o... tem razão, tem razão. Mas o Heitor, o Sinx, você vai ganhar. Você já vai pegar, cara. Acho que pode tirar dois, né? Pra que tá caindo isso? Xiu. 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 Ainda ganha cinco a mais? Ah! Palma, receba! Uh! Levou o meu ario que eu conquistei, ele pegou duas estrelas. Verdade, né? Não reclama, não. Caralho. Mas não tem moeda. Não tem moeda. Tem dinheiro, tem que ter quarenta. Ah! Porque daí eu teria que comprar a minha dele. Faz sentido, faz sentido. Nossa, que linda recebida! É bonito! Nossa, é muito melhor que no outro, tá ligado? Nossa, mas tipo assim, ele anulou a maldição, beleza, mas aí não podia ganhar o cinco a mais, né? Só anular, né? Podia só gastar, né? Não, é porque o cinco a mais, ele é o do item. Nossa, caiu na frente do aquário. É, não tem moeda. Se eu tirar o número alto, é ferrado. Poxa, o que é isso aqui? É isso. Dá pra roubar. Não rouba não, já não tem nada. Não rouba o churrasco que roubou o seu área lá, pô. Ah, é? Você roubar o churrasco? Beleza. Ah, é. Aperte... Roubar o churrasco? Então rouba aí o churrasco aí, ó. Oxi! Aperta assim, então ele rouba muito. Nossa. Ele roubou 15. Você vai apertar, ele rouba. Nem tava vendo, tava vendo o celular aqui, nem vi que era o churrasco, velho. Ai, ai, foda, velho. Ai, ai. O Leon passou. Ah, o Churras tá muito bem nessa. Acho que a gente podia ferrar ele, né? Que isso? Ah, dá pra roubar outra coisa. Caraca, velho. Que top. Aí eu vou botar no aleatório. Aí eu vou botar no aleatório. Não, não, não. É justo. Não, pô. É justo, é justo. É justo, é justo. Esse jogo é pra ser justo desde quando? É justo. Ah, para, churrasco. Podia ser, podia ser em mim, né? É justo. Isso aqui não é pra ser justo, porra. Joga o bagulho, é pra fuder mesmo. Eu não queria em você, cara. Pode vir, mano. Oxi. Ah, pegou um versus ainda. Ah, para, mano. É justo. Mário, para. É justo. Pronto. Mini jogo de combate. Mini jogo de combate. Não, 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 Heitor. Vai desanimar de recebida pelo seu desempenho. Puta que pariu. Agora o Heitor vai ganhar dinheiro, né? Ah, tá bom. Nossa. Tá devendo uma, Heitor. Tô devendo uma. Ih, menos quatro lá, ó. Nome no Serasa. Chefe irmão sumô elétrico. Chuva de sanduba. 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 É, a gente prestar atenção aqui, né? Verdade. Você estava chorando para apanhar mais. Verdade. Nunca vi isso. Não. Ê, pô. Quer ser nice guy na porra do Mario Party? Eu não estou sendo nice guy. Depois tem que ir pulando. Tem que pulando. Ah, dá para pular. Legal, 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 legal. Acho que eu já fui. Acho que eu já fui. Eu também, sim. Bora, bora. Já deu para entender. Bora, bora, bora. Tartaruga. Nossa. Hum, carninha de tartaruga, hein? Nham, 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 nham. Bora, bora. Vai. Vai. É uma boa estratégia. Ai, não pule em mim não, demônio. Caralho, alguém pulou em mim aqui. Meu Deus. Ai, fui esmagado, velho. Pelo amor de Deus, cara. Acho que dá para bater no amiguinho. Que Deus, para. Gente, socorro. Não. Nossa, a sua se fodeu ali, velho. E agora, Aquara? Agora é só nós, agora. Ai, meu Deus. Eu achei que era aqui, Aquara. Ai, ai, ai. Aquara, não deixa ele ganhar não. Ele vai ficar rico. Eu sei. Bate nele, bate. Pula nele, pula nele. Eu sou o que tem menos. Exatamente. Você está devendo ser alvo, safado. Eu sou o irmãozinho. 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 Faço dinheiro para o pai e imposto. Eu nem joguei, já perdi. Os turnos demoram muito, é incrível, velho. Ganhou uma moeda. É muito sério. O Cyx ganhou uma também, ladrão. Ué, por que vocês ganharam? Era para eu estar com 19, foi 19 apostada. Sei lá. É tudo meu. Eu ganho o copiloto, alguém rouba. Eu ganho o bagulho. Tem que dividir. Vai Aquário, tira 10, tira 10, tira 10, tira 10, 10, 10. Yeah! Pura hemorroida? Caralho. Dá desconto. 45 até a estrela. Vixe. Agora eu estou longe. Minijogo extra. Minijogo extra. Minijogo extra. Minijogo extra. Esse é o de moeda. Todos contra o caço. Eu caí numa caça boa. Eu caí numa caça ruim, né? Eu caí numa caça ruim, né? Eu caí num Bowser. É. Fuja do didácio. Nossa, 20 esse ganhama. A gente tem que botar ele para mamar, hein, gente? Não faz isso não, galera. Não me bota para mamar, galera. Não faz isso não, galera. Não me bota para mamar, galera. A galera não me faz de danada. Ah, ele é a gente. Ah, a gente é gátia. Ah, e... Ahn... Putz, cara. Entendi. Pera aí. Beleza, beleza, beleza. Ah, a gente só rola. É, a gente só rola. Eu não posso pegar vocês ou eu tenho que pegar vocês? Você tem que pegar a gente, ó. Tenta me pegar aí para a gente ver. Para ver o que acontece. Ah, você me puxa e me joga no canto. Ah, que demais, velho. Que da hora. Bora, não dá tempo para treinar não. Nossa, mano. É, vambora, vambora, vambora. Eu posso escolher começar ou não, tô ligado? É verdade. Esse é o pior. Não, é tipo assim, não tem muito segredo. Não, é só apertar. É, então. Eu sou amarelinho. Vai. Não fica junto, guys. Boa, agora corre dele. Corre, corre. Corre, corre. Vou pegar o Sings Galena. Vai não, vai não, otário. Vai chegar aí. Olé. 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 Mele. Olé. robots Pegou errado, não é si não, Hitor. O que é esse? O que é essa? Falou. Ah, dá para você mexer, apesar mais... Não, ae, deus. GUAREO. Você tem que ficar vivo. Você tem que ficar vivo. O que é esse? Só corre, torre. Não, não vai dar não, vai dar não. Já era bem. Acabou. E ele é errado. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quando eu ganho outro minigame, eu tenho que dividir com vocês. Quando eu perco esse aqui, eu não ganho nada. Vocês perderam outro, eu ganhei. Chora abaixo. Chora abaixo. Ó, a multa, a multa. É, vamos agradecer ele, pô. Vamos agradecer aqui. Ah, tanto faz, eu não posso fazer nada. Será que eu não posso fazer de novo? Quase. Ah! Dá pra passar pelo pitstop ali, ó. Ah, eu vou passar pelo pitstop ali. Não lembro o que que tinha. É, não lembro o que que tinha, na real. É só três casas a mais, só. Tem uma lojinha ali. Tá bom já, tá bom. É, 12 moedinhas já. Eu vou conseguir no minigame, né? Tá bom, velho. Agora é o Zingues. Nossa, tá muito longe, velho, bagulho. Ah, você tem o dado duplo aí, ó. Vamos só jogar normal. Sete de novo, velho. Mais sete, 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 hein, caramba. Boa, sete, hein. É, mas quando eu precisei dele, né? Onde que ele tá? Na calca, gente. Vamos lá, baruta, hoje. Bom, bom, bom. Ai, ai. Boa, só ficou de gude? Yossi. Agora ele vai embora? Olha aí, o minigame que eu ganhei, eu peguei esse ferramenta. Ah, ele não vai embora, não, velho. Caralho, o Xuxa tá só farmando ali, velho. Tá louco. O cara colocou o Zaza atrás. Eu não fiquei nada com esse bicho aí. Sete de novo. Mano, o sete tá... Ai, nem fiquei. Ai, meu Deus. Aêêêêê! Vamos dar uma revolução aí,ард? Por favor, eu tô na merda, mano. Vamos dar uma revolução pra gente meter um minigame doido, velho. Olha os dois cards empilhados, que da hora, velho. Você tem noção que eu vou perder uma estrela aqui agora? Não, mas não, mas não, vai ser revolução. Não, caso quem manda sou eu. Toda, metade das suas toalhas, moedas. Metade das suas toalhas. Fala sério. O menos pior. Tá louco, mano. Já tenho escolhido, já, mano. Eu já perdi em dobro. O tratamento é igual. Todo mundo se dá mal. Bowser comunista. Comunista mesmo, onde todo mundo perde. Caralho, vai se fuder, mano. Caralho, que ódio, mano. Eu parei essa porra aqui só eu me fudir. É o dobro, ele tem que ir de novo. É verdade. Ele acha que acabou, vocês tá com sorte. Ah, nem fudendo. Dê a ordem, camarada. Dê a ordem, camarada. Vai se fuder, cara. Não, deixa todos, não. Meu Deus, tem muita ainda. Nossa, ele tá muito aburrido, que porra? É, mas não foi tão ruim, né? Tipo, deu uma diminuída, tá bom. Caralho, mano. Mas, porra, uma revoluçãozinha, né? Pra ajudar os irmãos. Ali eu queria uma revolução, porra. É, eu também. Tamo na merda, porra. Com as calças? Olha lá, porra, dado duplo, pegou. Caralho, que puta puta, mano. É assim que se move pelo mapa, gente, ó. Nossa, tu vai se dar mal, né? Um 3 e um 2, olha lá, um 3 e um 2. Olha lá, olha lá, primeiro vai ser um 3, ó. 3... Ah, um. Ah, pegou. Foi bom, hein? Caraca. Peguei nada, tô longe. 43 treta lá. Corre essa aí. Rouba, rouba os churras que tem mais, né? Nem deu pra ler, velho. Ah, tá, de roubar. Comunismo. Comunismo. Agora é roubo os churras que tem mais, né, safado? Eu não tenho nada dentro da merda. É, podia deixar mais na merda ainda. Deixar mais na merda. Deixar na sarjeta. 14, mano. Agora dá pra roubar o aquário, hein? Tá sendo filmado, né? Ah, aí tem bloco, ó. Valeu. Eu acho que não tem, velho. Mini jogo. Mini jogo. Talvez nesse mapa, talvez eu tenha, ó. Mini jogo, ó. Opa! Ih, 2v2. Duplinha, duplinha. Bora, Kiko. Bora lá, Heitor. Corrida pendular. Corrida pendular. Ih, que isso? Tá mostrando uma boa, hein? Ah, foi mal, mano. Tava empolgado. Presta atenção, Heitor. Bora, hein? Que rabão. Tem que fazer. Hummm. Não, a gente já jogou esse jogo, Heitor. E a gente não deu bem, hein? Tá, tá, calma, Aquário. Assim, tem que segurar, Aquário. Vai. Vou pro outro lado, Aquário. Vai, Sink. Você tem que segurar ali, ó. Cadê? É só apertar, não. Do outro, Sink. Ah, tá, dá pra entender. Tá, bora. Tá, bora. É isso. Tá, bora, bora. Ah, beleza, beleza. Meu Deus. Vambora. Não, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vambora, Choro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, dá pra ir, mano. Lembra de Fred e Fred, hein? Vambora. 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 Vou soltar, Aquário. Você segura. Vai, Sink. Já. Olha o Sink. Ele grudou e soltou, velho. Aquário. Tem que apertar de novo, Choro. Segura, Gato. Segura, Gato. Segura, Gato. Ah, tem que segurar, velho. Ah, isso. Tá certo. Esse cara não leu o tutorial lá, Choro. Tá escrito. Então... Calma aí, Pô. Acordei agora, acordei agora. Acordei agora. Nossa, a gente teve uma chance muito grande. Foi sim, foi sim. Foi sim, foi sim. Mas o Sink está com o nariz coçando. Ué, não, Choro. Não grudou, não grudou. Por que você soltou? Você soltou antes o Precocinho. Vai. Não, não é Precocinho. Vambora, então a gente não pode errar. Que o nariz do Sink vai coçar. Vai, 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 Aquário. É, não foi, Choro. Porra, mano. Mano, achei que você ia pegar, cara. Calma, calma. Aí, vai, vai. Eu tenho que segurar. Espera, espera grudar. Espera grudar. Estou tentando congelar. Estou tentando congelar. Ah, poxa, foi mal, velho. Acabei de acordar. Acabei de acordar. É, é. Não, agora cocei. Agora cocei. Agora cocei, velho. Foi coçar o nariz e não pegou o negócio. Não, cocei agora. Cocei agora. Não cocei na hora, lá. Ai, agora eu achei o elenco. Estou na mente deles, né? Não, não cocei nada, não. Bora. Não, na merda não é doida, né, Coro? Não merecei umas moedinhas para ser feliz, né? E aí, senhor, daqui. Você compara? Você passou. Mais cinco rodadas. Reta final. Reta final. Tá, faltam cinco rodadas. Vamos ver a classificação. Tô na merda. Tô na merda. Tô na merda. Todos estão se esforçando tanto. Essa competição está empolgante. Agora que estamos na reta final, as casas azuis concederão seis moedas. O dobro de antes. As vermelhas tirarão seis. Além disso, se dois ou mais jogadores caírem na mesma casa, teremos duelo. Aí sim. Ainda dá tempo de ganhar, então não desista agora. Por fim, um evento especial será adicionado na reta final. Qual será o evento? Vamos ver o que diz a sorte. Espera aí. Vamos começar então. Vamos lá. Ele escolhe. Ele faz. Adicione mais casas o quê? Na hora da verdade. Isso aí. A casa de troca. É. É. É a casa do troca-troca. Ei. Pede lugar e ele pode aparecer na sua frente. Que que bicho é esse aí? Que mais? Você troca onde a estrela está. Não, mas que que é esse aí? É o cachorro bomba lá. É o cachorro. Chomp chomp. É o cachorro bomba. É o cachorro de metal lá. É, lembra? Corrente? Corrente que late? É. Foi mal. Chegou a visita aqui na hora, gente. É, não tá? Acho que ele passou. Desceu, mas deu. Ai, cadê aquela parada lá de esse aqui é o cara mais fudido? É, acho que é isso aqui. Ganhei isso aqui. Aqui não tem. Poxa, o Mario foi embora. É, eu ganhei o minigame e não aproveitei esse corno. Calma, cara. Que isso? Nossa, dois eitou. Eita. Fala de novo, tá próximo. Vai começar, vai começar. Patifaria. Ciberluta. Vou encher o seu tanque. Quer que minha equipe enche o seu tanque por isso ganhando 10 moedas? Mas o que que vai isso acontecer? É, então eu não lembro o que o tanque fazia. É, mas eu não tava com 15, eu passo no bagulho e não consigo pegar, tá vendo? Não, mas essa é coisa boa, essa é coisa boa. Lembra? Você vai dar a volta. Você vai ganhar moeda. Ah, eu tô cagando, vai. Tô aqui pra aprender. Tô na merda. Tô na merda, né? Vou aproveitar pra pulir seu carro. Ó. Caralho, velho. Olha aí, ó. Tem um W duplo. Caramba. Ah, tem um monte de coisa. Ah, acho que ele te enche de item. Olha lá, ficou com três itens, ficou com três itens. Ah, então é da hora, pô. Uuuu. Nossa. Que isso? Que isso? Que isso? Hora da troca. Ah, é? Pra me empurrar? Não. Não. Ah. Ah, tá enchendo o tanque? Não entendi. Pera aí. Não, vai mudar. Os negócios trocou de lugar. Eita! Item ruim? Sei lá. Ah, eu não sei não. Só tô aproveitando a música. Tem um lá atrás lá embaixo. Nossa, mudou os coisas de lugar. Os trampolins e as lojas inverteram. Os trampolins inverteram. Os trampolins inverteram. Até o fim da próxima rodada. Não ajudou nada pra mim. Eu mesmo não ganhei nada. Ô, Sinks. Acelera você aí. Rouba o aquário, mano. Vou roubar o aquário. Tem um dado duplo mesmo. Cara, é assim que se tira dois 10, mano. Olha aí. Esse cara é bom, tá? Sério, Sinks? Não. Dois 10, seco. Dois 10, dois 10. Ó. Ok. Um 8 e um 10, véi. Tirar outro outro. Porra, velho. Eu que tirei o 3 lá, véi. Mais um, né? Tá bom. É assim, que sua boa aquário aí, ó. Ele tem mais moeda. Nossa, velho. Nossa, ele tá com 53, velho. Caralho. É. Ele não tava na merda que nem eu. Então, né? Pra você ver, velho. Mas assim, do mesmo jeito. Eu não vou no segundo lugar, velho. Cara, ali ele tá com muita moeda. Ele compra com folga. O Churras que talvez não consiga comprar outra. Claro que... Mano! Você tá maluco? Ah, nunca sai. Você vai ter lá a oportunidade pra pegar... Você tá louco, seu... Nossa, mano. Que cara imbecil, velho. Calma, Churras. Calma. Nossa, mano. Parabéns. 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 Não, não é vingança nem nada, não. Tomara que você se foda, seu filho de uma puta. Caralho, cara! Abre o olho. Vai ser o trampolim? Ele não. É. Tô jogado pra trás. Ele voltou. De onde que ele tava. Aí é foda. Seja que eu tento ferrar alguém, eu me ferro, velho. Impressionante, velho. Se foda muito. Se seguida, 3 segundos depois, se foda muito. Não, meu sorriso não. Eu não tô perto do Bowser não, né? Não. Nem um pouco. 7. Nem vai adiantar eu ir por cima mesmo? Se roubou minhas moedas. Pobre. Só que eu não tenho nem dinheiro pra passar. Pobre é uma coisa triste. Ele não tem dinheiro pra abastecer o caio. Sem pegar o dinheiro da volta. Vai parar, velho. Ah, é verdade. Nossa, que triste. Você ganha 10, 20, 30 e por aí vai. Meu Deus, seu porro. Meu, eu tô do lado do Bowser, né? Não. Pode tirar 3 aí. Ai, porra. Revolution! Revolution! Vai. Eu sinto no meu coração que você vai fazer isso. Eu sinto. Vai, Aquário! Não, nem vou ler. Vai dar azar. Só aperta. Só aperta. Só aperta. Ué? Ah, não tem, Otário. Passa a estrela pra cá. Vai me dizer que você não tem uma mísera estrela? Sai daqui. Ah, aí não perde nada. Não perde nada. Nem moeda. Podia descontar na moeda. Não tem nada. Pode custar estrela, né? 20. Podia tirar 20. Nossa, que Bowserzinho mais baia, velho. Já foi melhor. Já foi o vilão melhor. Aí eu sempre me fudendo aqui. Vamo lá, Churras. Agora é parceria, hein, Churras. Esquece o passado, hein? Tão fudido, gente. Eu tava fudendo, Churras. Eu repartia toda a pena. Meio game do Flamengo. Pô, só cai com Churras, velho. É, a gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Pode ganhar essa daí, mano. Ah, eu pego essa aqui e entrego pra você. É, você me dá. Isso. E provavelmente eu te entrego. Ah, sim, Aquarius. Ah, peraí. Ah. Você me entrega as bananas. Maçã pra lá. Me dá a banana. Ah, entendi, entendi, entendi. Entendeu, Churras? Tem que colocar na esteira. Tem que colocar na esteira. Isso, isso, isso. Banana desse lado. Entendi, entendi. É, era pra você me dar a banana então, Churras. Você tá pegando a banana, Churras? Você entendeu mesmo o bagulho? Entendi, 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 entendi. Mas você fez tudo ao contrário. Você entendeu mesmo? Precissão, pressão. Entendi. Não, pressa isso. Eu não tava fazendo direito mais agora. Melancia aí você pega. Pega a melancia. Ó, você me coloca mais por volta do meio, tá ligado? Ah, acho que o Churras vai trollar. É, acho que ele vai trollar. Não, não trola, Churras. Não, não. Tudo bem, pode trollar. Não tem problema não. Não, pô. Que isso. Não, pode trollar, pô. Vingança, vingança. Tá de boa. Tá começando com um ponto. Neles. Aqui. Coloca aí na esteira. Pega, pega, pega. Mas de vez em quando dá um delay. Dá um delayzinho de pegar. Pega a banana. Aí, ó. Tá vindo aí a melancia aí, ó. Pega aí. Você se preocupa com a banana, eu se preocupo com a maçã. Esse. Exato. Taca ela aqui mais pro meio. Pega aí a mão. Realmente dá um delayzinho, mano. Aí, ó. As melancias aí, Churras. Não deu a pegar, eu tava com a banana na mão. Nossa. Não deu a pegar, eu tava com a banana na mão. Caralho, a gente perdeu por um, mano. Tinha duas melancias ali, Churras. Não sei se ele tava trollando, né? Pô, tinha duas melancias. Não, eu tava agradecendo aqui o chat. Ah, porra. A safe ganha uma qualidade. É invicto, né? Ganha uma melhor, hein? A dupla que se forte, se ganha. Se ganha, pode ganhar. Se ganha. Tá, da outra vez eu perdi minha culpa lá. Então tá bom. Tá pago, então, né, Churras? Tá pago, tá pago? Então tá bom. Tá pago, tá pago. Tá pago, tá pago. Tô sério? Tô 3-3? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí foi, ó. Foi, 3-3. Não! Sete coisas confirmadas! Vai, meu Jesus! Ah, se você dá a volta por fora, você não ganha o dinheiro. Passa pelo crit. Ah, mas tá bom. Eu ganhei bastante dinheiro nessas casas. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Fala agora pra acelerar, vai. Ah, o Churras vai cair na casa do Bowser. Travi aqui no futuro. Aí, bom, bom. Ó, bom, bom. Ó. E foi por esse motivo, galera, que eu não quis ganhar o minigame. Ele podia roubar uma estrela. Ele ia poder roubar minha única estrela. Por que que eu ia poder roubar? Nossa! Porque se você tivesse 50 moedas. É, 50 moedas pra roubar a estrela de alguém. Ah, não, eu nem sabia disso. Provavelmente não ia fazer isso, não. Ah, não sei de quem que ia roubar, velho. Nossa Senhora. Ah, sei lá. Escolha aí, velho. Tá todo mundo fudido, velho. Tá todo mundo na merda, né? Quer dizer, só a 4 que tá de boa. Mas a 4 tem muita moeda pra comprar bagulho lá. Já sei. Que risca. Ai, consegui. É porque, né? Usar a força dos dedos aqui pra não conseguir cair o bagulho. Obrigado, fantasinha. Foi por isso que eu não quis ganhar um minigame. Mentiroso da porra, né? Pai, por cima é melhor, né? Casinha vermelha, top. Duelo. Mini jogo de item. Mini jogo de item. Mini jogo de item. Você quer o pinball de novo? Não, é de decorar. Ah, fala sério, velho. Ai, não. Dá fácil pra caralho, velho. Tem uma criança que faz isso aí. Vai embaralhar, vai embaralhar. Ô, caralho. Mas esse daí é muito bom, hein? Nossa! Que moleza assim. Que moleza. Nossa, velho! Que? Como assim, cara? É esse primeiro e o segundo de baixo. O antepenúltimo. Direito, aí. Não, ele... Não, ele baixa, ele baixa. Eu acho que ele tem mais... Ah, tá. É só fazer um? Muito bem. É, fica o item que você quer, né? Ah, tá. Você precisa olhar. Ah, achei que tinha que fazer tudo. Pô, que porra isso aqui, velho? Sabe o que seria... Você desafia alguém pro duelo? Moedas. Escolhe eu, por favor. Eu vou. Você vai ganhar de mim? Eu não tenho nada, cara. Vai escolher, só que eu sou pior assim. É, ele pode escolher a opção de não usar também. Oi, Estrela. Tudo bom? Tchau, Estrela. Ai, assim, desroubou ele, né? É, então. Eu falei que tava... O Bandeiro pra ele não pegar de novo, pô. Mocota tá falando. Eu tô falando. Mocota, velho. É, tem um item também que eu não conheço. É, tem um item também que eu não conheço, né? Eu vou tirar um. Eu tô sentindo. Tira, Aquário. Pela gente, mano. Dá um golpe de Revolution aí. Só dois. Falei que eu tava sentindo que ia tirar número baixo? Número baixo, né? Paguei a moeda, né? Tem pouquinho, né? Tem um pouquinho de moeda. Não tem item. Moeda. Ah, eu queria um dado também. Tem gente gritando na rua. Tem gente gritando na rua. Minijogo! 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 Dá um de moeda, jogo. Dá um de moeda. Olha aí, ó. Mas não é possível, velho. Não é possível, cara. Tá zerado, Chus? Tá zerado? Tá zerado. Tá zerado. Tá zerado. Para de virar o rabo, Yoshi. Gostei. Gostei. Vou ficar caindo na quadra aí, pô. Calma aí. Mova verticalmente e... Tá, não entendi agora. Ih! Ah, entendeu, né, Chus? Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Vai. Ah! Entendi agora. A gente tem que fazer junto. Você é pra frente, sim. Ah, não. Eu controlo a esquerda e a direita. Ah! Entendi. Ah, e eu controlo. Esse dá ruim. Você bota pra trás agora. Qual que dá? Ai, que da hora, velho. Isso. Meu Deus do céu. Nossa, vai ser uma confusão, mano. Mano, os caras são muito criativos com esses caras. Vai ser confusão. Vai dar merda. Ih, minigame massa, velho. Vambora, vambora. Que coisa simples, mas eu compro conceito. Começa com você, Thinx. Vai. Tranquilo, tranquilo. Dois. Um. Você é a deles. Ué, Thinx? Ah, é o A, velho. Não é esse caro não, velho. Ai, ai. Deixa ele andar. Vai, Thinx. Calma, Thinx. Calma, Thinx. Calma, Thinx. Você tá apertando. Não tô, não. É o Y, velho. Vai, vai. Vai reto que a gente tem bastante coisa. Calma. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que desviar do bicho. Vai, vai, vai. Dá, 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 dá. Vai, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Calma. Isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A gente tem muita vantagem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Poxa. Vai, 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 vai. Tá, vai. Por cima, por cima. Chegamos neles, chegamos neles. Calma. Calma, não fala, não. Deixa eles a princípio. Um pouquinho pro lado. Vai, vai, vai. Mais rápido na reação aí, aqui. Mais rápido na reação. Tô, tô bem readito. Mas, Thinx. Não, é você, pô. É você. É o caminho. Eu fui pelo mesmo caminho que eles. Vai, vai, vai. Ah, mano. A gente chegou, chegou neles. A gente deu pra passar, velho. Aí é foda, Thin. Caralho, velho. Os caras gordos, velho. Os caras tampou tudo lá, pô. A gente deixou o casco de banana atrás. Sério? Ó. Não. Zera, zera, zera. É, seria da hora. Vai ser muito legal se desce, entendeu? Sim. Vai fechar a gente no final, pô. Mais três rodadas. Ó, tá três rodadas. Acho que o mapa é muito grande pra outro. É, deveria ter mais gente, na real. Nossa, ia demorar uma eternidade. Se assim, já demora. É que aqui é tudo muito devagar, né? Ih. Devagar, né? É, aham. É tipo, tudo bem explicadinho, sabe? Ó, tudo tem textinho. A gente já sabe disso aí, tá ligado? Mas vai, conta tudo de novo. O Luigi tem uma diferença. Vamos ver. Nossa, ele tá muito bom. Se que não. Com quem pegar... Não, nenhuma diferença. Tem alguém na plataforma de cima. Acho que o Churras consegue pegar ele. Ah, sinceramente, velho. Filha da puta, eu fiquei quietinho aqui, pô. Ele esquecia até. Pior que eu já usei meu turbinho, né, velho? Triste. Esse fio é da puta. Aqueles velhinhos. Foi. Ah, que é isso? Toma, trouxa. É o karma. Ah, você vai pra frente. Ah, esse é pra frente. Ah, esse é pra frente. Porque reveteu. Ah, cara ajudado, velho. Não, mas esse aqui eu não chego lá, né? Acabou na hora. Então, você chega aí, ó. Ah, eu ando mais um pouquinho. Então, eu tirei um dois, que seria tipo um sete. É, por aí. Tá bom. Ah, eu ando mais um pouquinho. Então, eu tirei um dois, que seria tipo um sete. Tipo assim, fui atropelado pra uma ambulância, né? Me desafia, Sinks. Me desafia, Sinks. Usando ele também, Sinks. Uhum. Bora. Tá de boa. Ainda conseguiu um três, velho. Ah, o Cabal de Rhin. Ainda conseguiu um três, velho. Prendo que foi casa vermelha, né? Ah. Ainda pegou um trampolim. Deu tudo bom. Você até achou que... Trampolim joga pra cá, né? Ah, é verdade. Isso. É. Hum. É mesmo. Brum. Oito. Hum. É mesmo. O Chico Chua, você tava na direção do Aluid? Não. Ele tá por cima. É, ele tá. Ele tá um pouco mais pra frente. Tá? Um Aquário. Ah, não. Um não dá, Aquário. Casa Vermelha é na tua frente. Criar um, velho. Um. Deixa eu jogar. Olha o Hiden Block aqui, Aquário. Deixa eu jogar. Mano, esse sorriso não é cara. Um Aquário é sempre útil. Sempre parece que vai vir um Hiden. Coisas que não tem, né? Não, não. Eu tenho. Perigo de ponte. Ah, deve ser aquele de catar as moedas, tá ligado? Não, não. Aí, se selecionar a mesma ponte, ela quebra. Não, não. Não, não. Eu acho que não. Então seria de um. Será? Não. É só correr. Ah, e depois provavelmente esquivarem algumas coisas. Não, é só correr. Ah, e depois provavelmente esquivarem algumas coisas. Não, é só correr mesmo. Então beleza, galera. Ah lá. Descobrimos. Ah, um vai e volta. Ok, beleza. Vambora. Deixa eu voltar. Deixa eu parar. Uma máquina molhada. Não pode ir muito pra frente, hein? Leva pro outro. Percebeu que a gente só tá jogando com animal, mano? Tá aqui no seu ladinho, ó. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. É verdade, né? Não tem nenhum humano, tu. É que a gente é a bando de animal, cara. É, agora, galera. Agora tem que ficar aqui, que se ele toca e a gente perde, né? Toca e perde? É sério? Não sei. Cássio tá lá. Não sei. Pensa aí, Aquário. Vou deixar. Nossa, de trás acelera do lado, velho. Nossa, ele acelera muito acelera. Acerera. Cai. Eu tô sentindo de ali pra frente. Eu tô sentindo de ali pra frente. Eu tô sentindo de ali pra frente. Eu pensei que ele ia vir. Ai, caralho. Eu fiz. Quase, velho. Isso que eu vi, não. Ei, socorro. Eu sou muito grande. Ah, não mata não. O Churso tá encostando. Ai, meu Deus. Ai, mano. Eu sou muito grande pra controlar. Eu não vi, cara. Cara, eu achei que ia acabar. Cai, Hitor, cai. Cai, seu capeta. Quebrou. Ai, caralho. Quase. Meu Deus do céu. Vitória. Mano, Topperinx. Caralho. Caralho, o coração disparou ali. É muito difícil controlar. O personagem é muito grande. Não, acho que não muda nada não, Aquário. Não vem não. Muda, muda sim. Eu não consigo enxergar a pista. Ok, né? Nossa, galera. O mapa é realmente muito grande para todo jogador. E eles limitam a 4. É o 7 de novo aí. Eitor está pensando. É, meu amigo. O negócio é pensar, né? Xablau! Uh, legal. Duelo. Vai fazer a última rodada para brincar. Uh, 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 uh. Amor do Sol, Vitor. Luvinha do duelo, velho. Não, vem para o pão, então. Ih! Desce a porrada com você, seu tupiro. Vamos ver, vamos ver. Ih, rapaz. Tão tapinha, velho. Meu tupete. Tão muito tapão, mano. Ai, ai, ai. Vamos ver. O que vai ser? É para ver o que faz, né? Escolha as moedas para jogar. Escolha as moedas para jogar. E aí, bora? Bora? Bora. Vamos embora, então. Meu Deus. Vamos embora, vamos embora. Nossa, Alwin, hein, Ferrando? Começa o duelo, vamos embora. Eu fui para o segundo lugar. Top demais. Eles zeraram. Caralho, se alguém ganhar, vai ter muito dinheiro para não gastar nada. Olha, dá para dar suco, dá para dar suco. O que tem que fazer nisso daí? Impulse o adversário para fora do caminho. Tá, vamos embora, vamos embora. Não, mas que caminho? É, vamos só andar um pouquinho para ver aqui o que tem. Eu acho que tem que chegar no final daí do caminho. Vai chegar no objetivo. Nossa, a bolinha de gude está bom. É, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Realmente parece a bolinha de gude, velho. Bolinha gostoso, velho. Nostálgico. Ai, é o final ali. Três, dois, dois, um, já. O cara ficou feio só querendo dar soco, velho. Olha aí, cara ruim, velho. Macaco ruim. E passa a moeda, velho. Eita, porra! Eita, moeda, Zeno. Que tristeza. Passa para cá, passa para cá, velho. A carinha dele lá. A violência não é a resposta. É, então, porra. Eu estava focado em correr. Ah, porra. Uai, foi menos do que ele põe daquele dado, né? E ganhou mais moeda ainda. Nossa senhora. Completou uma volta. A gente não conseguiu completar nenhuma, né? A gente sempre ficava trocando lugar. Não, é passar para fora, né? Acho que o Suas pega o segundo piloto, né? Se ele passar ali, ele ganha o dobro também? Acho que não. Sim. Não, é dobro de tudo. É, longe de tudo se foi até do Bowser, né? Peguei o pior, né? Nossa, mas esse é um bom Mario Party mesmo, velho. Muito maneiro, velho. A gente jogou nem 10% do negócio, mas é muito top, velho. Não, mas não. Ô, cacete. Relaxa, relaxa. Espera aí. Como é que eu aperto aqui para voltar mesmo? Acho que é o mesmo botão que vai. É que eu queria usar isso daqui. Ah, mo. Ah, mo. Parece que a topeira é o aqui, pô. Não, é o... Por que eu? Oxi. Por que não? Você está perto? Eu estou. Eu nem sei. Tá. Eu nem sei onde eu estou também, né? Mano, eu estou apertando toda hora o botão errado, cara. Que ódio. Olha lá, Tim. Mano, vai tomar... Quer ver o tabuleiro? Eu estou a ver, pô. É proibido? Eu não quero ver o tabuleiro. Eu quero apertar o botão aqui. Aí, agora foi. Boa. Você não roubou essa torcida. Aê. Achei o botão. E aí, pirupi? Ele não roubou, velho. Ah, foi disputar. Foi disputadinha. Foi disputadinha. Vai no aquário para fuder ele de vez, velho. Vai no aquário para ser meme, meme. Ah. Assim. Meme, pô. Ah, é, oito pode ficar sem comprar, né? É verdade. É, mano. Você que sabe. Eu nem sei onde é que eu estou. Olha lá. A cidade de bom para não pagar imposto. Mas, tipo assim, está na minha frente o negócio, porque vocês vão dar de três. Está duas casas de mim. Está? Pior que está três casas de você. Mas, quanto que é agora? Nossa, ele conseguiu. Ah, droga. Ah, mas, tipo assim, eu posso jogar de um a três. Acho que deve ser mais que isso, né? Eu não preciso atenção lá em cima. Quanto que está a moeda? Alguém que estava aqui. Ah, mas vai ter um minigame. Ah, vai ter um minigame, né? Pode crer. Minijogo de desafio. Ah, bom. Roube de três assim, oito moedas, quem te ultrapassar? Caralho. Ter uma dúvida, pode dobrar. Ah, tá pronto aí, galera. Vai sair o diálogo do corninho aí. Eu já estou dando, já. Ah, que delícia. Está dando. É claro. Estela branca dói o olho. Fliperama do Aluic. Ah, cada um dos jamborim muda. Ah, caraca, velho. Eita. Caralho. Caralho. Caralho, estando. Yare, yare da Zé. Caraca, que da hora, velho. Tem balos do Aluic à noite. O que é que tem que fazer? Ah, isso é pinball. Paleta da esquerda. Caralho, pera aí, pô. É da direita. É pinball. Ah, tá, é. Acho que é ok, né? Ah, a gente tem que formar a letra Waluigi, é isso? Meu Deus, mas... Cadê as letras? Acho que é isso. Ali, ó. Tem o W, tem o I, tem o G ali, ó. Só tô vendo o L, só. Ah, tá, entendi. Eu acho. Sei lá, se eu entendi. Ah, não, quando você fecha as letras dele, você ganha um power-up. É isso. Ah, tá. Ali, ó, o Aluic. Escrita aí embaixo. Nossa. Ué. Não é você mexer, não. Ah, tá. Eu vou. Colocar a medalha no começo. Ah, que top, velho. Olha lá, velho. Ah, a batade dele é justo. Nossa, um pinballzinho, hein? Saudade. Nossa, que saudade de um pinball, mano. Ah, mas a bola foi pro outro canto. Mas tem um deleizinho, tem que lembrar disso. É, o deleizinho, é. É, aí, de novo, caiu a minha bolinha por causa disso. Tem que prever antes, tá ligado? Hum, hum. Ai. Em delay? Ó. Você não é o normal? Ficar acostumadasse aqui. Nossa, eu fiz pro outro erro, né? Ah, eu joguei a bola pro buraco, mano. Ó, eu gozei na cara dos caras. Nem pediu permissão. Ah, foi o power-up que caiu aqui, né, mano? Desculpa aí. Ai, mudou um monte de bola. Ah. Ai, que gostoso. Nossa, eu tô muito mal. Não, na minha cara não! Minha cara não! Não! Ah, passou no meio. Nossa, tem muito tempo. Isso, apareceu uma Luigi aqui. Mais dois minutos. Ele jogou pra mim, vai moeda. Ah, foi direto o bagulho. Nossa, eu tava olhando de outra agora. Meu Deus. Que porra foi essa? Mano, quanto tempo que é esse minigame aqui? Pois agora. Tem um tempo ali na tela. Ah, fala certo. Foi bem no meio. Ah, se eu tô vendo o tempo. Quero acender a luzinha ali, ó. Pra tacar coisa na cara dos outros. Ai, quase foi. Não! Quero ir na letrinha ali que falta, mas... Ah! Nossa! Já que tem um delayzinho, um monstro mesmo, né, cara? Ah, não caiu atrás. Aham, tem, tem um delayzinho. Vai. Se a bola vem errado, você não tem tempo, né, de reação, tá ligado? É. Aí, eu acendi. Eu peguei o Power Up. Eu não tô conseguindo apertar direito, tá ligado? Um aluídeo vai me dar alguma coisa. Vai chegar um Power Up aí. Vai jogar a coisinha pra você pegar. Ah, ele jogou moitinho. Tá. Vamos, bolinha. Vamos. Bora. Ele jogou coisinha aqui pra mim também. Ah, caiu fora. Nossa, que rápido. Ah, fala certo. Eu julgo. Não, meu finalzinho. Não. Ah, não consegui pegar ali. Ah, que ódio. Eu tô com ódio também. Ah, passou o meio. Não. Ui. Faltou um pra pegar a letra, não. Tem um 10 ali. Aí, boa. Aqui eu mamei. Mano, por 3 minutos. Nossa, o Aquário me passou, velho. Ah, caralho, velho. Eu queria ficar em último. O Aquário me passou no finalzinho, velho. Tem delay, tem delay. Ai, ai. É, essa tem bastante até. É, pequeno não. Tem sim. É bem perceptível, né? É, alguém passa por mim, eu não consigo igual. Olha, meu filho, se junta aí, seu pararico de merda. Você não vai trocar em ninguém, não. Ele vai cair comigo. Ah. Jesus, não sobra aproveitar a vantagem. É verdade. Ah, lá, eu passo a 4. Receba um cogumelo. Para fazer um chá legal. Para loucos. É. Não estava falando que o Heitor estava perto do bagulho? Você não falou que o Heitor estava perto do bagulho? Já está mal suado. Às vezes já está mal suado. Tá. Aí não fica duas vezes, não? Não, não, ele tira um. Ah, vai tomar um núcleo. Caralho, mas você tirou 3, 2, 1 nas últimas rodadas, velho. Sem o dado. Não, vai dar em bloco, né? Ele sempre ajuda. Não aparece, né? Mini jogo extra. Mini jogo de quarto. Frente fria. Não, bandeiras espaciais. Vamos ver. Último lugar, não ganha nada. Ai, caralho. Tá picante? Se antes fosse. Mas... Tá, e agora? Bandeiras espaciais. Tem que pegar a bandeira? Não dá para dar só. É só pegar as bandeiras, né? Não, não dá para dar só. Só pegar as bandeiras aqui só mesmo. Pai? Vamos. É, esse é pai. E pode dar sorte, porque quando você não tem perspectiva do lugar, pode dar sorte de você pegar várias silências. É verdade. É muito Filsberg. Ah, fala sério. Nossa, ele conseguiu pegar. Nossa, ele está lagando muito isso, galera. Laguna, laguna. Aqui, para de alugar. Suave. Já dá soco, né? Nossa, ia ser excelente. Ah, não. Nossa, eu tenho para um lugar que acho que foi tudo explorado já. É. Opa. Caralho. Faz 15 anos que eu não vejo uma bandeirinha. Acho que acabaram, né? Tem três ainda. Acabou não. Não, tem duas. Ah, eu não consigo passar o Heitor, tem 18. Agora eu passo ali. Eu vou para o lado que ele veio, certeza que eu vou topar com ela. Com certeza. Caraca, mano. Caralho. Eu fiquei em segundo. Nossa, eu fiquei em último ainda, velho. Como forte isso? Caralho. Ainda achei esses dois últimos, tá? Ah, o Heitor tinha 18, eu tinha 15. Não dava para passar, faltam duas. Se eu best ia deixar para você. Obrigado. E aqui que foi para o último, foi? Fui. Fui brincar demais com o Simps. Ah, é. Bom, já que eu estou nessa loucura. Não, mas se vinga lá, se vinga lá do Shoes. Ah, eu vou ver se eu ganho do Lagado, pelo menos. Ah, porra. Já colocaram todo mundo, aí todo mundo ia jogar. Ah, mas não tem muito para apostar, não. Não tem nada nenhum, não. Pô, Zara, então preparem-se para o duelo. O cara é muito da raid, ele foi. 45. Aí é foda. Não, aqui, mano, é 45, rapaz. Tem chance de pegar o bar. 45, 45, 45. Ih, ah, 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 ah. O cara regou do Shoes, que tinha chance de perder, ainda aposta um pouquinho. É isso mesmo. Eu estou reclamando o propão. Cagão, 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 cagão. Você tem 10 segundos para decidir aonde lança a bola para derrubar a maior quantidade de pedregolhos possíveis. Ah, é polícia, sim. Hum, é, então. Ih, adorei, mano, adorei, adorei. Pedriliche. A gente não controla, a gente só espera. Cara, isso vai ser muito legal, velho. Nossa, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Nossa. Você é muito legal, velho. Ele está com medo de perder as horas. Os caras mandaram um só. Está com medo, então, de perder as 20 moedinhas? Meu Deus, para mim tudo faz, tu. Meu Deus. Eu confio, confio. Mais ou menos aqui, ó. Eu tenho que decidir uma... Ixi, cada um foi... É, cada um foi de um lado, hein. Vamos ver, é uma abordagem diferente para os dois. Gostei, gostei. O meu está mais no meio, hein. O meu está muito no meio, hein. O meu está muito no meio, hein. Ih, rapaz. Ih, eita, pô. Faltou um. Chupa! Trouxa que não interferiu em nada o lag, não, seu otário. Passa as 20 moedas. Quase fez isso. Traico, mano. Nossa, a minha deu um calom do do nada, velho. Olha lá ele com os dedinhos ali. Que bonitinho, velho. É foda, mano. Ainda bem que não veio nada que interferisse com o lag, velho. Nossa, espera aí. Ah, não. Era o dobro ou nada. Vai que eu perdia mais 20, tá ligado? É, o Chuyas nem precisava ter usado o bagulho. Não dá para pegar, mesmo. Ah, bom. Ah, não. Estou quatro casas. Ah, tá. Achei que era capé. Ah, nossa. Foi muito foda, então, isso aí. Caralho, velho. Olha lá. Caralho. O cara vai cheirar o... Vai cheirar. Não, ele vai voltar ainda, velho. Não, ele vai voltar ainda, velho. Ih, rapaz. Não, mas é um teu tá rodado ali, pai. Nossa, você jogou na minha cara, velho. Aí, ó. Vai poder pegar a moeda. Ué, ele não veio. Nossa, eu acho que ele ainda vai roubar a moeda minha, tá ligado? Fiz a puta. Quem? Nossa, aí o Cinzeiro ainda vai conseguir pegar o Baluigi e passar por mim, tá ligado? Ah, eu tô amaldiçoado. Oxi. O que é isso? Amaldiçoou alguém também. Você apertou o botão errado. É como que volta mesmo? Acho que é o mesmo botão. Amaldiçoou alguém também, pô. Última rodada. Ah, eu fui para o dado. Mas dá para voltar. Será que dá? Ah, não. Uma vez no dado não. Só voltar, aperta o botão e voltar. Acho que é o B. O dado não dá. É o X. Será que dá? Ah, dá sim, dá sim. Usou na Quario? Ah, só pode ser na Quario, né? É, ele vai usar o cogumelo. É, então. No X. Não dá, não. Mas o seu Aquario já estava tirando 3, 2, 1, né, galera? Não sei se isso ia me dar para dar. Não, não está vendo a diferença. Mas eu tirei 3, né, em vez de um... Como é que ele tira um 8 agora, né? A única coisa que atrapalha eu nesse jogo sou eu. Cara, estou usando esse controle aqui chinês, ó. Vou jogar. Ah, não posso... Ah, você não pode coletar ele aqui. Ah, mas podia dar moedas, sei lá. Eu também estou usando o controle chinês, ó. Parece até 5. É verdade. Agora eu vou perder 8 moedas. Mas na próxima a gente vai com o Joy-Con, né? Porque tem minigames, mas que não teve, porque era Joy-Con? É, teve alguns que não tiveram, mas tem muito minigames. Amanhã o Heitor não vai abrir, né? Ela roubou de novo, tá? Era inacreditável. Deu tudo tão perfeitamente certo, né? Nossa, ele vai ganhar o dobro? Vai pegar o dobro, ó. Caralho, gente. Tipo, deu tudo tão perfeitamente certo, mano. Eu caí no bagulho, caí aqui na frente dele, tá? E quem ganhou o minigame das duplas fui eu de novo, tá? Deu tudo bem. Ah, é porque tem o 4. Ah, ele tem o 4. Ah, nossa, eu pensei que... Caralho, Leandro. Caralho, como é de minigames? Ué? Ah, ele me deu moeda. Aperta R, tá? Quando o Fouca vai fazer essas animações, que vai mais rápido. E isso? Não, é que ainda não começou. Eita. É só quando começa que daí vai. Aham. Bora, bora. Eu vou parar no pitstop, ó. Dois. Boa, hein? Tirei três, viu? Amadoçoado. A gente tá aí, Fé quase. Vamos ver quem é que aparece. Ah, eles também. Será que é o Castellinha? Não sei. Já votou em último mês, ferrado. Ah, vai que tem uma parada de quem mais torrou moeda, né? É. E aí você ganha por causa disso. A gente não sabe, né? Ah, eles não te cobraram nada. Por que eles não te cobraram nada? Ah, porque era a última. Ah, a última rodada, é verdade. Você ganhou uma lubrificação grátis? Último minijogo. Último minijogo. Todos contra todos. Trampolim Formiga. Trampolim Formiga. Que olho distinto. Que olho distinto. É destinto. Todo mundo falou errado. Eu fiquei quieto. Eu fiquei quieto e não erra, ó. Tchau das imagens dos tumbos. Tá, diferente das demais. Ah, tá. Beleza. É uma laranja. Uma banana. E aí o último. É uma banana. Ah, beleza, 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 beleza. Tá. Tosqueiro. Ah, tá. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. É, assim, né? Ah, ele já levantou ali agora, tá ligado? É que, tipo, é o do Wario, só que separado do Wario. É. Primeira rodada. Ah, são várias. Ovinho! Nossa, aqui não tá lagado, hein? Nossa, eu falei... Eu falei aleatório. Ah, mano, como eu fui o último, eu fui o primeiro. É, não é o que o jogo diz. É, não é o que o jogo diz. É, ele. Ué! Ué! Ah, porra! Filha da puta! Todo mundo caiu, velho. Que triste. Confio em mim mesmo. Eu confio em mim. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Muito louco, é muito louco. E hoje, a gente tá com o negócio de papuca bosta? Então, né? Filha da mãe, cara. Eu achei que ele ia mostrar tudo depois, velho. Só tava diferente em cima. Eu chutei, eu chutei. Vamos... Nossa, eu sou uma bosta, velho. Ah, mas só um ganha, né? Não, é... Ah, não, não tinha a primeira, a segunda, a terceira lá. É que os outros ganham umas moedinhas. É, não, você ganha a moeda, mas ele venceu o minigame, entendeu? É, isso ganha em pontuação final. As rodadas terminaram muito bem. Agora eu vou anunciar os resultados. Toca a voz zoada, não vou fazer voz nenhuma. Eu acho que o Six ganha ainda. Vocês todos foram excelentes, mas apenas uma pessoa pode ser a superestrela. É, ganhei 2x1, pô. Parece que o público está torcendo por vocês. Estou torcendo por culpa. Não vou enrolar, olhe para a tela. Só os shows tem... Será que o Six pegou a estrela, né? Vamos ver as estrelas foram distribuídas. É que não é só a estrela, né? Não, mas só você pegou a estrela. Olha lá. E eu acho que começou bem ganhando uma estrela. E se ficou nisso. É, e é só isso mesmo. Não, mas calma, agora vai vir provavelmente os bônus, né? É, agora são os bônus. As estrelas extra. Primeiro bônus. Vamos ler. Riqueza. Opa, isso é eu, né? Isso é eu. O Six pegou, né? Mas o Six teve muito mais, cara. E se tiver o bagulho de duelo individual, ele vai ganhar também, igual no outro maricórdão. Aham, verdade. Ele ganhou dois duelos. Não fiquei em último, eu acho. Então já estou feliz. O segundo é... O segundo bônus é... O aquário. O aquário. Percorreu menos casos. Eu não, eu também estou na disputa, hein? Mas você já ganhou, porque você está um a um com churras e tem cento e cobertos, mano. Não, mas você rodou o tabuleiro, o aquário não. Ah, é verdade. O aquário tirou vários zumbos, doido. Caralho, eu ganhei uma, mas eu ganhei, galera. Mas você também tem o minigame, né? Ah, não conta os minigames? Não, não, não. Não contou. Às vezes ele... Eeeeh, vitória! Yes! Valeu, aquário, por ter patrocinado aí, minha vitória. Eu patrocinei essa vitória com 70 moedas. Isso aí, caralho. Vitória, mano. Vitória crescida, vamos dar uma olhada em alguns detalhes. É, por conta das moedas aí, ó. Caralho, eu fiquei com 66 ainda. Eu fiquei terceiro. 172, caralho. Eu vou tentar ver os dados da... É depois que acabasse de falar. Primeiro passeio. Prêmio passeio. Passeio, que nem que conta. Prêmio Casa Azul. Prêmio de minijogo. Ah, mas minigame eu ganhei, meu. Aí, agora perto e abaixo. Ah, não parece ter Raiden Block, não. Quantos minigame eu ganhei? É verdade. Qual que é o minigame ali? Ah, Casa Azul, Estrela Recebi. Talvez nesse aqui não tenha Raiden Block, né? Qual que é o do minigame? As casinhas? Ah, não, tem Raiden Block sim. Tem Raiden Block sim aqui, ó. Tem Raiden Block sim, tem sim, tem sim. Nossa, eu ganhei nove minigames? Caraca. Eu achei que o Apatria ganharam, tipo, perto de mim, porque ele jogou vários em dupla. Pera, eu ganhei quatro? Eu ganhei de número de reação. O Aquário ali só tem esses quatro que o Heitor carregou ele, né? Porque foram três em dupla. É, então. Carregado. E eu ganhei um em dupla. Então é muito bonzinho, o cara carregado demais. O da Fruta lá ele jogou bem melhor que eu, né? Ganhei um ponto pra caramba. É, vai dar pra comprar várias paradinhas, mas o jogo é muito top. É da hora pra caramba. Meu Deus, quanta coisa abriu. Nossa, abriu muita coisa lá. Meu Deus. Modo Pro adicionado. Modo Pro adicionado. Calma lá, meu patrão. Calma lá, meu patrão. Né, mano? Acabei de jogar. Poxa, vamos azar pra entrar no meu lugar, ô, Aclimber? Cara, uma partida demora muito, né? Ih, alá, mano. Ó, inclusive a próxima live você só sabe da live da revelação. Vocês vão colar, né? Colo? Aqui tem alguma programação? Como que vai ser? Cara, eu vou abrir às 10 horas da manhã. Meio dia eu vou começar a jogar com o pessoal. Tipo, meio dia, umas 11 horas, meio dia. Até o Denis vai colar. Aí eu não sei. Joga Gmod. Aí eu apareço aí pelas seis, aí eu tô aí. Se você tiver em live ainda, se fala que é retro... É, então. É, mas vai dar, vai dar. Chama o Zazá e a Climber, então, porque eu tô zoado da garganta. Eu vou aproveitar pra poupar. Aí qualquer coisa eu entro de... Chama o Zazá e a Climber, mais um aí. Ih, Aquário. Bom, mas é isso então, né, gente? Ganhei. Cadê a galera que tava me zoando aí no começo? KKK. Ah, é. Tô indo de cabeça. Eu vou pá. Crapidão.